Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implante nos poucos, no universo a desvendar a vestidão do teu amor Me toma sem pensar, de um gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implante nos poucos, no universo a desvendar a vestidão do teu amor Me toma sem pensar, de um gesto muito forte Um lindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Me faz pequena, mas a morena me alivia a dor Me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implante nos poucos, no universo a desvendar a vestidão do teu amor Me toma sem pensar, de um gesto muito forte Norte, unindo o sul e o norte Do meu corpo, fecha o corpo Por mais pura emoção Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor